Primeiro Plano A Grande Entrevista Na Rádio de Braga, Antena Minho Bem-vindos a mais um programa Primeiro Plano, hoje em modo de videoconferência. O nosso convidado de hoje é João Martins Negraes de Matos, economista, analista e gerente de risco financeiro. João de Matos é desde 2014 administrador e executivo do grupo DST. Neste grupo empresarial, sediado em Braga, é responsável pelas áreas de gestão, controle de riscos, incentivos financeiros, empreendimentos, pesquisa, inovação e também sistemas de informação. João de Matos, obrigado por ter aceitado o convite da Rádio Antena Minho e do Correio de Minho para esta entrevista, que pelas contingências atuais é realizada aqui um pouco à distância, mas penso que não irá prejudicar o nosso diálogo. O grupo DST tem na inovação dos pilares do seu crescimento e do seu desenvolvimento. Na sua opinião, o que é que caracteriza e o que é que diferencia aquilo que vocês, na empresa, chamam de ecossistema de inovação no grupo DST? Aquilo que nós achamos que diferencia é, começa por isso mesmo, por ser um ecossistema e não ser apenas uma ou duas áreas que são trabalhadas, mas assim um sistema muito abrangente, que permite criar mecanismos de interação e cooperação entre os diferentes intervenientes, sejam internos ou externos, que têm diferentes características, diferentes conhecimentos, e estas diferentes dimensões completam-se e criam o tal ecossistema. Por que é que nós dizemos que é um ecossistema? Porque nós temos um pilar que é a ligação à academia, um outro pilar que é a inovação e a gestão de projetos de inovação e o nosso sistema de gestão de inovação, e depois temos outro pilar que é o empreendedorismo e a ligação à atividade de capital de risco, e ainda um último pilar de investigação e desenvolvimento, realizada usualmente em parceria com as universidades ou entidades do sistema científico. Iremos depois eventualmente escalpulizar cada um desses pilares, mas só para ainda falarmos neste conceito de ecossistema, simplificando um pouco, poderíamos dizer que no grupo não tem um departamento de inovação e investigação, mas todo o grupo, digamos assim, trabalha com essa matriz, com essa preocupação de inovar e promover a investigação. Sim, esse é o modelo, o nosso modelo organizacional é esse, portanto, nós temos, não temos pessoas dedicadas a um departamento de inovação, não compartimentalizamos ou hoje em dia confinamos a inovação a um gabinete e a um conjunto de pessoas, temos duas pessoas que são innovation managers e essas sim estão dedicadas full-time, mas não, 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 estão dedicadas no contacto com as pessoas que estão, digamos assim, no terreno, e depois temos grupos de inovação, e depois temos ainda os chamados GLIs, que são os gestores locais de inovação, e depois temos a interpretação da inovação em todas as pessoas, em todos os trabalhadores. Nós achamos que a inovação deve ser totalmente democrática e aquilo que nós queremos é uma granularidade máxima, é chegar ao máximo de pessoas possível, direto da organização, para que todos possam participar. Defina também no grupo DST o conselho do Living Lab, quer-te explicar o conceito, como é que ele se concretiza na prática? O nosso Living Lab surge da nossa necessidade de testar diferentes tecnologias e diferentes soluções, uma vez que, desse ponto de vista, temos um complexo industrial de grandes dimensões, permite-nos testar um conjunto de soluções que nós queremos levar ao mercado. E, portanto, dentro desse Living Lab, que é dentro do nosso complexo industrial, podemos testar diferentes soluções, por exemplo, nós temos uma solução de sensorização dos rios, e foi possível fazê-la dentro do nosso complexo, porque havia um pequeno curso de água, que foi possível testar e desenvolver. Depois temos a nossa plataforma, que é a Mosaic, onde agregamos todas as soluções de IoT que fazemos, e onde podemos ir acrescentando camadas, testando e verificando da sua utilidade e funcionalidade, para depois poder transpor para soluções no mercado. O que é que nós fazemos no Living Lab? Testamos a qualidade do ar, testamos a produção de energia fotovoltaica, verificamos, sensorizamos ecopontos, sensorizamos a iluminação, sensorizamos o parque de estacionamento, temos postos de carregamento de veituras elétricas, sensorizamos os rios, temos uma estação meteorológica, enfim, toda uma panófila de variáveis que vamos testando para depois desenvolver e levar ao mercado. O vosso complexo industrial, que, para quem não sabe, fica aqui localizado nos arredores de Braga, em Palmeira, podemos dizer que é um laboratório, no fundo, é um grande laboratório que também se tem ali disponível. Sim, é um grande laboratório vivo de tecnologia e um grande espaço de arte também, para quem nos vem visitar. Podemos também, e também de fazer aqui algum parente na nossa conferência, que também é uma preocupação que já há algum tempo do grupo DST, de investir e, portanto, nas artes, no setor artístico. Como gestor, como é que avalia esta opção? Não é apenas marketing por parte do grupo? Não, não é de todo em todo apenas marketing, aliás, é o contrário, é uma proposta que já tem muitos, muitos anos. Quando eu cheguei ao grupo há 14 anos atrás, já era assim, e eu acho que se tem aprofundado e que traz grandes benefícios no funcionamento da organização e até mesmo no desenvolvimento de negócio. Porquê? Porque a arte fomenta muito a criatividade. E não há inovação sem criatividade. Portanto, esta ligação é fundamental. E depois, para além da arte, das humanidades, o curso de filosofia que estamos a ter neste momento, que tem uma duração de dois anos, e que consome, de facto, tempo às pessoas. Mas é um tempo investido, até mesmo na formação de outras competências que são depois fundamentais no desenvolvimento do trabalho. Portanto, o grupo não funciona apenas como mecenas, digamos assim, para o apoio às estruturas artísticas e a projetos artísticos de forma da empresa, na comunidade envolvente. Quem conhece o vosso complexo industrial depara-se em cada esquina, passa a expressão com uma escultura, com uma pintura, com manifestações artísticas. Portanto, é uma aposta que faz a questão de tê-la dentro do grupo. Sim, é uma aposta que não é apenas para fora, como às vezes muitas pessoas podem julgar, é uma aposta feita no dia-a-dia, construída no dia-a-dia, dentro de portas com, se calhar, ainda mais visibilidade do que fora de portas, e que não se limita a espaços físicos, mas também, mesmo os nossos Innovation Talks são muitas vezes de um cariz um bocadinho diferente do que aquilo que as pessoas esperam. Tivemos três Innovation Talks este ano, dois deles foram em torno da música. Aliás, três, os três foram com o mestre Iturino de Almeida, com o Pedro Brunhosa e com a Diana Calcanhoto. Portanto, a nossa inovação este ano nos Innovation Talks foi feita desta forma. Se calhar estariam à espera de algo tecnológico, mas não, foram esses os nossos eventos de Innovation Talks. Isso, antes de me perguntar a questão, o grupo de DST tem assumido e já fofocou isso como um dos pilares da vossa estratégia, tem assumido parcerias estratégicas com instituições de ensino, também centros de investigação, pelo que já falámos, podemos falar de uma academia de DST, ou se está exagerado de estar a considerar desse modo? Nós não temos uma academia do ponto de vista formal. Eu acho que há uma academia, porque nós temos uma forte ligação aos centros de formação, mesmo profissional e depois uma formação de ensino superior também. Há uma forte aposta em potenciar as capacidades dos nossos quadros e promovemos muita participação no sistema de inovação e uma formação orientada ao desenvolvimento das competências, das técnicas, mas também das gestão e das comportamentais. Exemplo disso são, como disse, a formação, neste momento, que está a decorrer em filosofia, uma formação que está a decorrer em neurociência. Nós fazemos formações, já fizemos no passado, quer com a Universidade do MIM, com a área de educação executiva, com um conjunto de turmas que nós formamos e cursos desenhados à nossa medida e as pessoas frequentam esses cursos. Temos também, já fizemos isso também com a Porto Business School, fizemos isso também com a Universidade Católica ou com a Faculdade de Filosofia e depois temos também duas cápteras, promovemos que as pessoas façam doutoramentos e mestrados e damos toda a facilidade para que as pessoas possam progredir desse ponto de vista e fazer essas formações e nós procuramos muito encontrar novos líderes dentro de portas e fazer as pessoas crescerem na sua carreira profissional. Portanto, não há uma formalização de uma academia, mas existe de facto uma academia. Falou aí em duas áreas que à partida poderão ser estranhas, entre aspas, quando falamos em apostas do setor empresarial e de um grupo que é sobretudo industrial, de envolvimento de colaboradores do grupo num curso de filosofia, também nas neurociências, ainda é notícia em Portugal haver empresas que apostam neste perfil de formação para os seus colaboradores, mas de facto há ganhos depois objetivos no desempenho desses colaboradores e também no desempenho geral do grupo com esse tipo de formações que são um pouco fora da caixa para usar uma expressão um pouco comum. Eu acho que sim, nós estamos convencidos que há ganhos porque moldamos ou formamos outras competências que são únicas exclusivamente as técnicas e não é possível ter bons profissionais se não houver, para além das competências técnicas, competências comportamentais. E a filosofia, e no caso também da neurociência, quer uma, quer outra, nós achamos que ajuda muito nessa outra formação, mas também naquilo que já falei há pouco, na criatividade, na capacidade de sentido crítico, juízo crítico, de formação de uma opinião e depois também de ser mais criativo e não ficar no domínio daquilo que se conhece, no domínio daquilo, da sabedoria técnica que já se tem. E quando se fala em produtividade, como se meia falar deste tipo de ferramentas que, estas ferramentas, digamos, de formação a nível mais que valorizam as questões comportamentais e da criatividade, como disse, depois têm reflexos diretos na chamada produtividade do grupo e dos trabalhadores individualmente? Eu acho que acaba por ter um efeito imediato. É uma quebra de produtividade porque durante, por exemplo, no curso de filosofia, durante uma hora, 300 pessoas, durante dois anos, não estão, alegadamente, a produzir. Mas existem essa tentação de... Essa é a leitura imediata, mas nós estamos mais preocupados com o médio e longo prazo do que com o imediato, porque achamos que estas horas se vão traduzir em muito maior capacidade de produção e capacidade de produção com um maior valor acrescentado. Portanto, é preciso olhar para além do imediato e pensar que durante uma hora, 52 semanas do ano, 300 pessoas não vão estar alegadamente a produzir. O doutor João Matos, vou cita-lo numa situação um pouco longa de uma provista que deu, penso, há não muito tempo, disse que nas universidades e nos centros de investigação há muito conhecimento que está a ser gerado e que nos pode ajudar a nós, a nós, o grupo do ST, com a nossa experiência e com o know-how que temos a nível mundial. Conseguimos dar uma visão empresarial a esses projetos. Tem conseguido concretizar estes desafios, no fundo, de potenciar esta ligação à, no fundo, também à academia, aos centros de investigação? nessa área entraríamos em um outro pilar que é o empreendedorismo e nós, nessa área, temos uma empresa que é denominada ADST Ventures que depois tem uma sociedade capital de risco e tem um fundo capital de risco e isto já vem desde 2009 o fundo capital de risco foi criado e depois começou a fazer os seus investimentos já tem bastante tempo e o fundo chama-se fundo mini-inovação internacionalização neste momento já está fechado já não aceita mais investimentos está na fase cruzeiro digamos assim e nessa durante esse período tivemos a oportunidade de levar vários projetos que nasceram de diferentes universidades tiveram várias incubadoras e de os levar porque eram da fase SID a fase subsequente e levar conceitos ou protótipos a produtos achamos que temos conseguido fazer isso depois mais recentemente dentro da ADST Ventures e mais ligada à nossa atividade de exemplos mais recentes temos duas startups uma que é a Level que também sai da universidade e que nós temos vindo a levar ao mercado também com sucesso e ainda mais recentemente a BIM Mais que é um projeto de aplicação do BIM esta já não é tanto ligada à universidade mas achamos que temos feito e temos como objetivo continuar a fazê-lo isto no ponto de vista de empreendedorismo depois nos projetos de investigação e desenvolvimento que temos neste momento em curso mais uma vez há uma ligação às universidades nestes vários projetos que têm se aparecido recentemente e em que de uma forma cooperativa diferente daquilo que é o empreendedorismo que é uma cooperação diferente mas com uma vocação muito empresarial esta tem duas empresarial e de avanço de conhecimento científico que também temos vindo a fazer Quero abordar esses quatro projetos que têm neste momento de investigação em parceria normalmente também com outras até com outras empresas e com instituições de investigação grande parte deles foram liderados estamos a falar pelo menos sete ou nove grandes grandes digamos em parceria liderados pelo grupo mas digamos em parceria com uma série de outras instituições e empresas em que fase é que estão estes projetos? Nós desde finais do ano passado até mais recentemente início de 2021 um espaço que eu diria se calhar 16 meses 18 meses não chegou a tanto temos sete projetos cofinanciados de investigação e desenvolvimento em três grandes áreas depois uma quarta em todos eles é transversal a questão da digitalização hoje em dia eu acho que não há nenhum projeto que não seja não tenha uma compreensão digital e se calhar partindo nas três grandes áreas e começando pela energia nós temos um projeto que é um projeto mobilizador que é o Baterias 2030 que é no fundo a ideia ter as baterias como elemento central para a sustentabilidade urbana e este projeto tem um orçamento global de 8,5 milhões de euros o líder é DST Solar e tem vários parceiros científicos do país todo o Estado do Minas Tec Nova o Instituto de Esprevo Técnico enfim não quero esquecer de nenhum mas vou me esquecer depois temos várias empresas grandes empresas e startups no total quase 30 parceiros e que aquilo que se pretende é desenvolver as baterias do futuro e a ligação destas baterias do futuro de estar diferentes tecnologias de baterias com produção de energia de fonte renovável também de diferentes fontes também novas tecnologias e depois fazer combinar estas duas questões com o armazenamento e gestão de energia num contexto urbano de partilha de energia nas comunidades de energia renovável temos outro projeto que é o Building Hope que resulta das parcerias internacionais é um projeto com a Carnegie Mellon nos Estados Unidos e com o caso com o Instituto Supremo Técnico em Universidade de Coimbra tem um orçamento de 3 milhões de euros novamente o líder do ST Solar e aqui aquilo se pretende é numa visão mais micro o desenvolvimento e validação de uma ferramenta para otimizar holisticamente a produção e o consumo de energia nos edifícios onde há produção e consumo e mais uma vez otimizar este consumo dentro daquilo que é aquele edifício ou em mais de um edifício sobretudo nosso foco aqui é sobretudo os edifícios comerciais estes são os dois projetos na área de energia depois temos ainda dentro do domínio dos projetos em parcerias internacionais dois projetos com a MIT Portugal um que é o projeto K2D Knowledge and Data from the Deep to Space aqui este projeto é o líder é de ST Telecom tem também um orçamento de cerca de 3 milhões e os parceiros a Universidade do Minho e o Inesquitec a Universidade dos Açores a Universidade do Algar e o Air Center e obviamente o MIT aqui o que se pretende é monitorizar e analisar sistemas terrestres sobretudo os oceanos e as suas mudanças e o resultado nos impactos humanos e as pessoas podem perguntar porquê porquê a ST Telecom porquê porque no fundo do mar temos uma infraestrutura que são os cabos submarinos e contrariamente àquilo que as pessoas pensam a maior parte do tráfego de internet que nós consumimos passa nos cabos submarinos 97% do tráfego é cabo submarino perdão e só o remanescente é que é satélite enquanto estes cabos submarinos são cegos e surdos e nós queremos torná-los mais inteligentes ou em todos os cabos que eles sejam mais inteligentes e que possam sensorizar o oceano e esta sensorização seja combinada com veículos autónomos subaquáticos que possam também recolher informação com informação combinada com o DNA ambiental e combinando toda esta informação consigamos trazer informação importante e válida para os cientistas qual é o nosso interesse é a conectividade é o cabo submarino é essa ligação porque a DSTLACOM é um operador de operadores neutro que opera redes fibróticas em terra Já agora destes pensam estes três grandes projetos financiados como disse Sim temos mais Mas podemos falar também dos restantes mas em que fase de maturação a questão do projeto Então os três que eu falei estão todos em fase de arranque não todos em fase de arranque estão na sua fase inicial têm três, seis meses de funcionamento Depois temos Diga, diga Peço desculpa Isto são estas ideias no fundo porque isto como falamos já falamos de ideias que surgem da cabeça das pessoas são ideias que nasceram dentro do grupo DST São ideias Em tempos exteriores foram também desafios que foram colocados ao grupo Alguns são desafios que algumas entidades do sistema científico nos fizeram porque existem pontos de diálogo entre nós e estas entidades porque elas sabem também quais são os nossos interesses e as nossas preocupações e qual é o nosso alinhamento estratégico e outras partem de nós portanto não há não diria que há uma regra a régua e esquadro não há uma regra a régua e esquadro há um diálogo que nós tentamos que seja o mais flexível e permanente possível com estas entidades de partilhar discussão e depois as coisas acontecem ou por um lado ou pelo outro dessa forma Exatamente Falou em três projetos são sete Quero até já agora também fazer uma pequena radiografia dos restantes quatro para os restantes quatro o outro projeto é o Aeros Constellation é um visado aqui nós não somos o líder o líder é Edisoft e é um projeto outra vez de parceria internacional com o MIT que visa a desenvolvimento de um nanosatélite que seja precursor de uma constelação de nanosatélites são satélites de pequena dimensão e que têm um baixo custo no seu lançamento e também permanecem menos tempo no espaço mas permitem recolher informação relevante mais uma vez pretende-se monitorizar e valorizar os oceanos e o espaço e a nossa contribuição aqui mais uma vez tem a ver com o domínio da conectividade porque quem participa neste projeto é a DS Telecom depois temos dois projetos no domínio da engenharia construção da economia circular com um deles que é o Renew que são os resíduos na construção para uma economia circular desenvolvimento de botões estruturais e predominosos a partir de resíduos a partir de resíduos e em que aqui o líder é a DST com a Universidade do Milho e a Universidade de Trás-os-Montes e o CBR e outro projeto que está dentro dos EA Grants que é o CIRMAT que é o desenvolvimento industrial de materiais de construção inovadores mais uma vez a partir de resíduos de demolição ou construção e o promotor é também novamente a DST Finalmente e mais recentemente temos o projeto que é um projeto da LEVEL que é o projeto que é denominado Geocrit este foi aprovado já este ano no início do ano que é um sistema de nova geração para monitorizar gestão de infraestruturas geotécnicas críticas ou seja taludos e muros poder monitorizar os taludos e os muros para antecipar e prevenir quaisquer problemas relacionados tudo com riscos de desmoronamento sobretudo ligados à alteração climática que possam influir sobre estes ativos geotécnicos Pela descrição que fez acho que notei que é um facto curioso para além de abordar em áreas de 5 ponta digamos de tecnologia digitais de comunicações tem aqui projeto também muito ligado já à própria origem do grupo muitas vezes o engenheiro José Teixeira faz questão de referir a essa origem a pedra no fundo onde nasceu o grupo portanto aqui quando falar aqui destes projetos de novas seleções para ir de reaproveitamento de inertes para terminose de aproveitamento é um pouco também manter esta matriz não é voltar aqui um pouco também às origens do do grupo empresarial que já agora que é muito diversificado mas que nasceu digamos desenvolveu da extração da pedra e da transformação da pedra isso também é importante manter essa identidade dizer eu acho que sim a origem a origem é a pedra o João Teixeira diz-lhe muitas vezes e eu acho que muito bem e é muito importante não esquecermos as nossas raízes e as nossas origens seja seja em contexto empresarial ou em contexto individual e nós podemos trabalhar essa origem de muitas maneiras ela não tem que ser vista como redutora em ser a pedra a pedra pode ser a pedra a matéria a matéria pode ser depois muito mais do que isso e há muito muita tecnologia que podemos utilizar em cima dessa matéria e pode-se fazer muita inovação a partir de uma atividade que pode ser vista pelo comum dos cidadãos como uma atividade muito tradicional digamos no sentido mais menos simpático do termo sim muitas vezes há a perspectiva de que a construção ou a engenharia e a construção tem essa perspectiva de não ser muito inovadora mas pelo contrário há muito espaço de inovação seja nos materiais processo seja em digitalizar ou criar novos processos nova sensorização em cima em cima disso eu acabei por não falar hoje dia 4 de fevereiro vai ser lançado o SCA o projeto SCA que é um projeto de varrimento do espaço para recolha de informação a nível mundial e Portugal é um dos países fundadores e nós estamos a fazer a nossa parte nesse projeto também combinando estas diferentes valências combinando a informação que tem que ser transmitida e portanto tem que usar em uma infraestrutura de conectividade combinando a energia porque se vão ser sistemas que vão estar no meio do deserto e que precisam de energia de gestão de energia e armazenamento de energia e desenvolvimento de software que também fazemos portanto tudo isto dentro das nossas valências Estamos aqui a falar desta listagem de projetos que referiu portanto são projetos que estão financiados nomeadamente por fundos fundos comunitários da União Europeia estamos a iniciar um novo quadro comunitário presumo que o grupo DST estará atento a novas oportunidades de financiamento da inovação e do desenvolvimento pode adiantar alguma coisa que perspectivas é que tenha neste momento perante as grandes linhas do novo quadro comunitário de apoio Nós sim claro estamos atentos e temos de estar atentos nossa perspectiva e estes projetos que estamos a desenvolver neste momento eu acho que já estão muito enquadrados naquilo que também vai ser as novas coles o Green Deal e a ligação da sustentabilidade aliás a sustentabilidade está presente no grupo desde há muitos anos não é de agora e portanto achamos que esse novo quadro vai estar muito alinhado com aquilo que já estamos a fazer agora e portanto vemos com muito interesse esse desenvolvimento nos próximos anos Mas tem capacidade para neste momento apresentar novos projetos agora uma vez que estes setos são numa fase inicial digamos tem na UAU capacidade para avançar para outros projetos Nós temos ainda alguns projetos candidatados que ainda não sabemos o resultado nós temos para além destes projetos temos projetos internos de inovação temos quase 100 projetos internos de inovação e temos cerca de 400 e 450 500 pessoas envolvidas em projetos de inovação coisas mais pequenas nós trabalhamos com a inovação em instante portfólio e dividimos e tentamos manter um equilíbrio e estamos a trabalhar em muitas outras áreas temos mais dois projetos com o DTX na área da digitalização e temos estes vários projetos internos por isso sim peço desculpa quando fala nesses projetos internos são projetos que estão financiados pelo próprio grupo portanto de autofinanciamento digamos assim sim são projetos de autofinanciamento do grupo são projetos que se dividem em diferentes áreas de atuação e depois alguns que são mais imediatos com a inovação incremental resolver problemas mais imediatos outros que são de médio e longo prazo e que visam ou aumentar a receita ou reduzir custos aumentando a produtividade ou então projetos mais disruptivos que nós achamos que são produtos que venham a ser consumidos produtos ou serviços que venham a ser consumidos no futuro e que nós estamos a trabalhar neles internamente estes projetos depois podem ou não vir a evoluir para um projeto cofinanciado ou manterem-se só com financiamento próprio em desenvolvimento É possível calcular qual é o investimento que o grupo DST faz em inovação e desenvolvimento ou isso é difícil calcular pelo tal o tal ecossistema de inovação que é assim um pouco transversal digamos ao próprio grupo e pergunto eu se será mais difícil quantificar quanto é que o grupo investe na inovação e desenvolvimento Há uma componente que é muito fácil de quantificar que é o investimento nestes projetos que agora falei o investimento na componente de capital de risco essa é toda muito fácil direto e imediato o volume de horas que as pessoas destas 450 ou 500 as pessoas despendem nos projetos de inovação essa já é mais difícil de quantificar por isso é difícil de vermos na globalidade qual é o investimento total do grupo em inovação e investigação e desenvolvimento digo uma coisa este digamos esta cultura de inovação este desenvolvimento destes projetos quer os confinanciados quer os projetos internos de alguma forma têm vindo a influenciar decisões mais estratégicas do grupo no sentido de avançar para novas áreas de negócio se ou não digamos esta cultura de inovação que promove se dão pistas aos gestores de topo no sentido e à administração no sentido de descobrir novas áreas de negócio eu acho que há uma interação muito forte entre as duas coisas e para lhe dar nota disso digo-lhe que o nosso primeiro ponto em todos os conselhos de administração é inovação o primeiro ponto em todos os conselhos é inovação e só depois é que vamos discutir números só depois é que vamos discutir o curto prazo as vendas os custos o resultado o primeiro ponto é aquele a que dedicamos mais tempo é inovação e portanto nós queremos que isso seja o ponto primeiro da agenda e obviamente a construção da estratégia parte também a partir daí e por isso há uma integração total entre a definição de novos caminhos novos produtos novos serviços novos negócios e os gestores de topo de cada uma das unidades de negócio isso tem alguma coisa a ver com uma afirmação que o doutor João Matos também produziu recentemente que dizia mais ou menos isso que o grupo DSE apesar da dimensão que tem de trabalhadores da faturação de milhões que tem anualmente quer manter ainda um espírito de startup penso que era mais ou menos esta sua ideia isso digamos corresponde a essa vossa postura sim totalmente as organizações quanto mais crescem muitas vezes têm criam vícios que é muito difícil não criar dada a sua escala de dimensão quando se tem uma organização que tem duas mil pessoas dar voz a todas elas torna-se difícil e muitas vezes nas pirâmides quanto mais elas são cumpridas mais difícil é de dar voz muitas vezes a quem está muito próximo do problema e que tem boas sugestões excelentes sugestões para a solução desse problema ou que está a ver aquilo que outros não estão a ver numa startup isso não acontece numa startup são quatro ou cinco aliás a teoria dos grupos de trabalho são construídos por quatro ou cinco pessoas que é o tamanho de uma caixa de pizza porque assim podem mandar a viajantar portanto essa é a lógica de tentar procurar manter o nervo manter a inquietação que uma startup tem porque eu acho que não haverá nada pior que uma empresa acomodar-se a vender o seu produto ou serviço esse é o momento em que ela vai ser ultrapassada o momento em que se acomodar e achar que tem uma posição de domínio de salvaguarda é ultrapassada o doutor João Matos para quem entrou agora em contacto connosco é o administrador executivo do grupo do DST que estamos a entrevistar nesta emissão do primeiro plano indivisavelmente temos que falar da conjuntura que estamos a atravessar da pandemia a atual situação em maior ou menor grau afeta a vida das organizações das empresas concretamente nesta no desenvolvimento da inovação e da investigação até que os tipos de confinamentos restrições que estamos a viver podem afetar o desenvolvimento destes projetos ou não até este momento eu acho que houve ali uma fase inicial de adaptação ao choque e felizmente no grupo nós já tínhamos várias ferramentas que nos permitiam trabalhar à distância e que se calhar não eram tão exploradas porque era mais fácil manter funcionar como funcionavam até porque temos entrevistas internacionais e portanto era necessário o contato dessas pessoas que já estavam remotas eu acho que na fase inicial houve de facto um ajustar e há um choque portanto há que ajustar esse choque depois disso eu acho que neste momento todos os projetos estão a decorrer dentro daquilo que é o esperado nós temos reuniões remotas entre todos os participantes todos os projetos trabalham nessa mesma metodologia têm espaços partilhados seja para discussão seja para colocação de documentos e elaboração de documentos haverá uma parte que vai exigir maior esforço que vai ser a componente física porque muitos dos nossos projetos têm uma componente física não são exclusivamente digitais e isso vai obrigar a instalações físicas há projetos que têm impacto numa cidade em que é preciso implementar soluções há outros que são em espaços de edifícios mas julgo isso será possível aliás nós continuamos nós nunca paramos a nossa produção com todos os cuidados aliás desse ponto de vista foi feito um grande esforço para dar todas as condições de segurança a que as pessoas pudessem continuar a trabalhar porque é fundamental continuarmos a trabalhar portanto a administração do grupo tem relevado esse facto o facto de não ter parado o exager da expressão e até de facto ter algum incremento de atividade e até de contratações portanto de manter esse dar essa informação otimista acho que é importante digamos que passado como disse essa fase de 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 choque digamos com o primeiro empate da da pandemia entrarmos aqui em alguma normalidade falou-se muito do novo normal uma expressão que foi muito usada há uns meses mas as organizações empresariais terão que mudar alguma coisa depois desta depois destas sucessivas vagas da da pandemia eu acho que inevitavelmente vamos ter mudanças eu acho que a pandemia acelerou uma tendência que já estava lá a tendência da digitalização estava lá a única coisa que se fez foi carregar um acelerador e fazer com que se calhar algumas tendências e alguns caminhos que demorariam mais anos fossem executados todos muito mais rápido a tendência do trabalho remoto acho que vai permanecer se calhar não com a mesma intensidade que agora com toda a certeza mas ambas as partes trabalhadoras e empregadores se calhar olham para ela agora de uma forma diferente felizmente a tendência da digitalização e a multiplicidade de reuniões que se tinha e muitas vezes a pouca produtividade que se tinha porque sobretudo para quem está mais afastado dos centros de decisão isso acontecia nos últimos anos não sei quantas vezes eu fui a Lisboa para ter uma reunião para ter uma reunião de uma hora ou duas horas tinha que ser a Lisboa procurávamos otimizar e isto repete-se em não sei quantas pessoas Lisboa Porto e hoje em dia percebeu-se que não é necessário estritamente necessário ter esse volume de reuniões tão grande e que se consegue otimizar portanto eu acho que mesmo desse ponto de vista as coisas vão também mudar obviamente é importantíssimo o contato pessoal e isso não vai ser substituído um único exclusivamente pelo digital mas o digital vai crescer no seu espaço e na sua utilização No fundo esta pandemia vem um pouco fazer ultrapassar alguns obstáculos algumas resistências que ainda poderiam existir no caminho da digitalização Eu acho que acho que sim eu acho que sim acelerou e fez com que mesmo empresas que pudessem estar menos preparadas tivessem que se preparar porque senão não funcionava quem não tivesse uma plataforma onde pudesse comunicar facilmente teve que adquirir não teve como senão não podia funcionar Disse no início só para terminarmos disse no início que o facto do grupo pudesse ter já ter já essa digamos essa plataforma digital digamos essa infraestrutura digital no fundo poderá explicar digamos o facto de terem ultrapassado ou terem passado esta fase digamos sem grandes constrangimentos necessidade de ir à procura das tais ferramentas que se tornaram essenciais Sim eu acho que isso foi importante porque nós já tínhamos a ferramenta tivemos que criar novos processos e novas rotinas por exemplo nós passamos a fazer uma reunião diária de todas as equipas de trabalho muito curta logo no início de manhã chamamos de reunião em que todos estão presentes e em que há uma discussão e partilha daquilo que cada um vai fazer naquele dia porque não há a possibilidade depois ao longo do dia de juntar todos o que era muito mais fácil se eu tivesse um departamento o departamento estava a trabalhar todos juntos e trabalhando todos juntos todos sabem o que estão a fazer e há uma interação e há uma partilha de problemas e de soluções não havendo isso por exemplo ter a possibilidade de manhã em 5 minutos todos partilharem o que estão a fazer é uma forma de ultrapassar esse problema e se não tivéssemos a ferramenta para o fazer isso não era possível e portanto acho que sim já tínhamos alguma preparação porque já tínhamos alguns canais digitais em funcionamento Dr. João Márcio chegámos ao fim do nosso tempo quero lhe agradecer mais uma vez o facto de ter aceitado o nosso convite da Rádio Anteira em Minho e do Jornal Cleio de Minho para esta entrevista desta conversa digamos-lhe assim Obrigado eu que agradeço referir que esta digamos o essencial desta conversa vai ser publicada na edição deste sábado 6 de fevereiro do Jornal Correio de Minho é uma conversa que continua disponível nas diversas plataformas digitais do Jornal Correio de Minho e da Rádio Anteira em Minho Obrigado Obrigado Primeiro Plano A Grande Entrevista na Rádio de Braga Anteira em Minho O Jornal Correio de Minho é uma conversa que está no em Minho e da Rádio Anteira em Minho e da Rádio Anteira em Minho e da Rádio Anteira em Minho O Jornal Correio de Minho